E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top E muito insano Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um método Que já funciona há bastante tempo Porém, muita gente não sabe como fazer isso É até irônico eu estar falando sobre isso Mas vou mostrar como criar uma vaga bugada Pra que vaga bugada, Caverna? Galera, pra gente estar bugando no GC2F solo Sem necessidade de ajuda de ninguém É muito simples e muito fácil Que eu vou mostrar lá no final Tá ok? Siga o tutorial que serve tanto pro PS4 Quanto pro PS5 E também pro Xbox One Pra isso, a gente precisa ter alguns requisitos Por exemplo, já estou bugado aqui no GC2F Pois antes a gente tem que pegar um veículo do amigo A gente vai precisar da Arena War Tá? Pra gente estar fazendo isso aqui Tem que ter a Arena War Ok? E um outro detalhe Super importante E primordial Para que o Glitch dê certo Ok? O primeiro deles A gente precisa Que lá na Arena Que lá na Arena tenha pelo menos Uma vaga da Arena Vazia do O Cerberus Cerberus É este caminhão De um amigo E este veículo Tá? Esse Futur Ele já está armazenado Dentro do Centro de Operações Móvel Então vamos lá Pra gente estar pegando o Cerberus do amigo Não mostrei, né? Como se buga Porque Vou deixar aí no primeiro comentário fixado Pra quem não sabe pegar o veículo Com o amigo aí Tá? Mas o que a gente está fazendo É criando uma vaga bugada Para que a gente possa bugar Sozinho Muito simples Muito mais fácil De estar fazendo isso aqui Ok? Vamos lá Olha só Já cheguei na traseira Coloquei setinha da direita O amigo foi expulso Tá? Vou chegar aqui agora Setinha pra baixo Venho no personagem do Franklin Vou fazer isso umas três vezes Ok? E agora sim Eu chego na bolinha Clico pra entrar sozinho Confirmo Deu a tela preta Setinha pra baixo Analógico direito pra cima Deu o alerta Eu cancelo Tá? A gente cai no limbo E aqui A gente vai pegar O Cerberus Do amigo Olha só Então Vamos lá Triângulo Ou Y Pra entrar no Caminhão Tá? E a gente Já está com o veículo Aqui dentro do caminhão Tá? Se ficar bugado Não der pra sair No meu caso Aqui deu Basta ou o amigo Chamar lá pra O apartamento Ou então Entre em qualquer lobby Que vai dar certo Pra estar desbugando Tá? O que que eu vou fazer Agora galera? Eu vou registrar Aqui como presidente Do motoclube Como eu já estou Né? Obviamente Vou solicitar aqui Qualquer veículo Né? Um AMK2 Pra andar mais rápido Vou até a minha boate Tá? Pra gente desbugar Só vou chegar aqui Na bolinha Ó Aqui E cancelo Bolinha Ou B Pra tá cancelando Agora a gente já está desbugado Agora Vou voltar lá Pra perto do meu caminhão Vou devolver a moto E vou chamar agora Um veículo Lá dentro Da arena Independente de onde seja Ou seja Da B1 Da B2 Tá galera? Ou da oficina Da arena Tá? Eu sugiro que vocês Já coloquem um veículo Que a gente vai tá perdendo Tá galera? Então eu tenho uma fajo Aqui dentro Da garagem Né? Da oficina Eu vou solicitar Esta fajo Que está dentro Da minha garagem Lá da arena Ok? Vamos substituir Os Cerberos Que a gente acabou De pegar do amigo Ou seja A gente tá mandando Os Cerberos Lá pra dentro Da arena Tá? E vai ficar Obviamente Aqui dentro A fajo Que posteriormente A gente vai estar perdendo Ok? Então daqui mesmo A gente vai direto Para a arena War Vou dar um pequeno corte Aqui Tá galera? E já estou aqui na arena Olha só O meu caminhão Está na vaga De carro Normal Ok? Então O que que a gente faz? Olha que a minha vaga Do Cerberos ali Está cheia Tá? Mas na B1 Ou B2 Está vazia Então vou clicar no Cerberos E vou colocar aqui na B1 Ó Na vaga original dele Ok? Ele já foi para lá Olha aqui a vaga do Cerberos Que estava aqui Nessa garagem Como é que ficou aqui galera? Olha aqui ó Vazio Ou seja A vaga bugada Já está aqui A gente já criou Dead Spot Vou mostrar Simulando a compra aqui De um veículo Só para mostrar para vocês Que não tem como comprar nada Em cima Desta vaga Olha aqui Venho aqui Tá? Vou colocar aqui em cima Olha aqui Não vendido Compra Cancelada Ok? Por isso que as vagas Tem que estar Todas cheias É das nossas instalações Porque Ela pode Ir para outras vagas Se tiverem bugadas Se tiverem livres Então quando a gente compra Automaticamente Ela vai passar para outra vaga Que esteja vazia Feito isso Eu vou lá para fora Vou solicitar aqui O Centro de Operações Móvel Ok? Solicita o Centro de Operações Móvel E vamos pegar aqui Qualquer veículo de rua Que entre dentro do Centro de Operações Móvel Eu vou pegar este Regina mesmo Que dá para colocar lá dentro Tá? Agora não tem aquele esquema mais de De mandar para o modo história Vou entrar aqui só para mostrar mais uma vez Que a moto que a gente colocou aqui Continua aqui obviamente Ok? Só para ter certeza Vou substituir agora Este veículo de rua Vou voltar com o Regina lá para fora E vamos destruir este veículo Ou seja Este Regina aqui Eu vou estar liquidando a fatura dele aqui Ok? Vou me afastar E... BAM! Já foi Vou ligar para o Lester aqui Para estar tirando a polícia aqui Ok? Simples Tá galera? Vocês vão ver que é muito top de fazer É... GC2F com vaga bugada Olha só Agora eu vou ligar para o mecânico E vou solicitar um veículo Que a gente É... Vai ter Lá na vaga É... Da boate Na entrada da boate Olha aqui ó Então eu tenho um veículo aqui também Que é o Versus Né? Aquele veículo gratuito Eu já... Já chamei Do mecânico Lá da vaga Da boate E olha só Vou esperar ele aparecer no mapa Olha lá Acabou de aparecer No mapa E agora Eu vou comprar Uma moto Ou qualquer veículo Na vaga Lá da Arena War Exatamente Olha aqui Então Eu venho aqui Que é na garagem Na oficina E veja que agora Foi vendido Ou seja É... Aquela vaga Saiu de lá E veio para dentro do meu caminhão Olha aqui Dentro do centro de operações móvel A vaga bugada Está Ok? Agora vamos transferir essa vaga bugada Para a entrada da boate Parece difícil Mas é muito simples Se fazer isso aqui Ok? Então já chegou aqui o meu versus E vou colocar na traseira do com Tá? Automaticamente Vai a vaga bugada Lá para a entrada da boate Olha só Que não deu nem substituição Mas Já foi Vamos comprovar? Mais uma vez Eu vou Simular a compra Tá? De um outro veículo E vou colocar lá na entrada da boate Para vocês verem Que a vaga bugada Já está lá Olha aqui Vou comprar uma elege Venho aqui na vaga da entrada da boate E BAM! Tá aí Vazio Tá galera? Vazio Olha lá Quando eu compro Não vendido Tá? Tá aqui ó Não vendido A vaga já está bugada Pronto para a gente fazer o GC2F Agora eu vou mostrar como se buga Tá galera? Olha só Já deu um corte Então Vamos pegar qualquer veículo de NPC que entre também em garagens Então eu vou pegar este veículo aqui Tá? E vamos até A entrada da nossa boate Olha só Aqui eu já estou bugando Tá galera? Já vou fazer o esquema para bugar Sozinho Olha só Venho aqui Clico para entrar na vaga da boate Na entrada da boate A gente vai dar substituição A gente confirma Ok? Lembrando que não tem nada nessa vaga Somente a vaga bugada Vamos tomar uma tela preta Infinita E nesta hora A gente vai procurar Qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente Você vai fazer isso uma única vez galera Fazer a vaga bugada Uma única vez E já está bugada aí Até quando você quiser Tá? Confirma o primeiro Cancela o segundo Alerta A gente vai ficar nessa tela Por um minuto e meio Um minuto Um minuto e meio E aí o mapa vai desbugar Olha só No canto inferior esquerdo Assim que o mapa desbugar Eu vou apertar o triângulo Para estar descendo do veículo Olha aqui Desbugou Triângulo Ou Y Para sair do veículo Normalmente Né? E aqui agora A gente já está bugado Sem precisar Né? Dá um PT aí no nosso personagem Não precisa cometer suicídio Tá? E aqui agora Eu vou solicitar qualquer veículo que eu vou estar perdendo Para estar pegando o veículo do amigo Então eu já solicitei aqui uma Sanches de qualquer garagem O amigo vai sentar aqui comigo Vai ficar lá no Option ou Start Eu chego na traseira Setinha da direita Deu a substituição Porque a Versus está ali dentro Afasto Ok? Chego aqui mais uma vez na traseira Coloco setinha para baixo Venho no personagem do Franklin Vou fazer isso aqui também Umas três vezes Ok? Olha só Clico agora para entrar sozinho na bolinha Setinha para baixo Analógico direito para cima Solto os dois ao mesmo tempo Deu alerta Cancelo A gente cai no limbo Tá? E é só ir para o abraço Exatamente Ok? Olha só Entro dentro do veículo E BAM! Já é meu Esse lindo VATL Moded Insano Ok galera? Muito simples Fácil Muita gente também já tinha me pedido Para estar trazendo Como criar uma vaga bugada Tá aí para vocês um tutorial completo Tá galera? Não prejudica nada Só fica com uma vaga bugada É irônico? É porque tem muita gente querendo desbugar vagas E a gente criando vagas Ok? Like no vídeo É a única coisa que eu peço Para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima rapaziada Valeu demais galera Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau